Salve, salve rapaziada, viu a vista ali, lindo mano, esse lugar aqui é foda pra caralho Olha, só o tempo que tá feio Só as montanhas Ih, algum totó já morreu aí, hein, só os buchos Então é isso rapaziada, pra quem quer ter uma moto pra viajar Pra mim eu acho que não importa a cilindrada da moto O que importa é o cara ser corajoso, tá ligado? Se você quer fazer a parada, vai lá e faz, não fica falando, ah minha moto não vai dar conta Olha o que que eu tô fazendo, mano Só hoje nós vamos andar mais de duzentos quilômetros Com uma cento e cinquenta Então não tem essa, ah minha moto não dá conta É claro que você não vai pegar a BR com uma cinquentinha, né Hoje é demais Mas de cento e cinquenta, ah se eu fosse patrocinado eu girava o Brasil aí Eu girava o Brasil inteiro e não tava nem aí Patrocina o Fifi Se tiver algum patrocinador de plantão aí é nóis Patrocinando eu e o Gilmar O Gilmar também anima Olha o tempo que tá aí nós tá dando rolê Eu não sei quantos quilômetros de casa, hein Isso é louco, mano A cabeça tá até doendo de tanto vento que eu tô sentindo no... No peito Na cabeça também tá pesando pra trás, mano Pula, cabelo Tô com dó da Nayara, mano Nayara tá com duas mochilas, velho Sacanagem Condomínio Sete Lagos Ou é Sete Lagos ou é Sete Lagos Ai Não olhei direito, olhei rápido Ai, 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 caralho Ai, 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 uuuh, uuuh Vamos ver a paisagem, ó Tem um rio ali, ó Ah, será que vai ter montanha? Não vai dar pra ver o rio? Sacanagem, hein Vamos ver Ah, mano Ondulações Ai Olha, mano Isso é louco, olha lá Nossa, velho Puta merda Mais uma ondulação É isso aí, rapaziada Tô fechando o vídeo por aqui Que já tá chovendo E eu vou ter que parar pra Trocar Trocar o celular na mochila Porque agora que tá chovendo é forte Então um beijo do Mago E até o próximo vídeo É nóis Tô fechando o celular na mochila Tô fechando o celular na mochila